E aí Posso falar com você rapidinho? Eu não vou aguentar, tô apaixonada. Aceita namorar comigo? Você é louca! Você é louca! Paguei caro isso aqui, viu minha filha? Você tá achando o quê? Dá licença, dá licença. Dá licença a você! Eu tô apaixonada de verdade. Pode ser a minha ****. Só que você vai ter que escolher, viu? Olha, olha agora, olha agora. Não vou aguentar. Posso falar rapidinho? Vou aguentar o quê? Olha aqui, por favor. Aceita namorar comigo? Você tá me atrapalhando, você não tá vendo? Você tá atrapalhando o meu ****. Oh, dá licença. Por favor, aceita. Aceita namorar comigo. Por favor, olha. Ninguém pede ninguém em casamento assim numa hora. Eu não tô pedindo em casamento não, que eu tô pedindo em namoro. Aceita, por favor. Não, de jeito nenhum. Ele é meu marido. Dá licença. Ah, vai. Dá licença. Oi, João. Tudo bem? Ei, lá vem a senhora novamente. Ai, João. Tô tão apaixonada. Mas será que ele vai aceitar namorar comigo? Olha só o que a Priscila vai fazer essa doida. Vocês vão rir muito no Jogo da Verjou desse domingo. Vamo rir, vamo rir. Posso falar com você rapidinho? Eu não vou aguentar. Tô apaixonada. Aceita namorar comigo? Você é louca? Vocês vão namorar comigo? Você é louca? Ó, cabe... Paguei caro isso aqui, viu, minha filha? Você tá achando o quê? Dá licença. Dá licença a você. Dá licença a você. Apaixonada. Apaixonada. Vamo rir. Só que você vai ter que escolher, viu? Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Posso falar rapidinho? Eu não vou aguentar. Deixa eu falar com você rapidinho. Olha aqui, por favor. Aceita namorar comigo? Você aceita namorar? Ei, moça. Você tá me atrapalhando. Você não tá vendo? Você tá atrapalhando o meu... Olha essa roupa. Dá licença. Por favor, aceita. Aceita namorar comigo? Você quer ser essa mulher não? Por favor. Não tem casamento. Ninguém pediu ninguém em casamento assim numa hora. Eu não tô pedindo em casamento, não. Eu tô pedindo namoro. Aceita, por favor. Não, de jeito nenhum. Ele é meu marido. Dá licença. Ah, vai. Dá licença.